Quero abraçar a todos os servidores da Câmara dos Deputados, o povo brasileiro. Presidente, hoje nós amanhecemos com mais uma medida do governo federal, na verdade, mais uma vez o governo Engata Macharé. Estou me referindo à pressão que nós fizemos, inclusive o PSB, o PDT e o Rede, o Partido Rede. Nós interpusemos uma medida no Supremo Tribunal Federal para evitar aquele ato do ex-ministro Ventralbe, quando revogou as cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Hoje o governo percebe o erro e Engata novamente, repito, Macharé. Tem sido sempre assim, senhor presidente, o governo com atos equivocados sempre e a Câmara dos Deputados tendo que agir para coibir os malfeitos do governo Bolsonaro. Quem não lembra, por exemplo, da questão da eleição dos reitores nas universidades do nosso país? Foi uma pressão danada que também se fez. Não existirá, presidente, um país próspero, com um potencial que tem o Brasil, que tem condição de se desenvolver, de diminuir as extremas desigualdades que nós temos, até porque somos um dos dez países do mundo mais desiguais sem educação. E é por isso, presidente, que eu faço um apelo ao presidente Rodrigo Maia, aos que integram as demais bancadas nesta casa. Vamos avançar urgentemente com a pauta do novo Fundeb. É muito importante, sobretudo para permitir que, com as alterações, nós tenhamos uma educação de mais qualidade, sobretudo, presidente, para quem mais precisa. A participação, o aumento da participação da União no novo Fundeb se faz urgente. Os estados não aguentam mais bancar a conta, carregar o peso sozinhos. E olha que a maior fatia, presidente, da arrecadação nesse país fica com a União. Então, a União precisa participar mais, chegando a 20% a sua participação, já que hoje é de apenas 10%. Presidente, eu faço esse apelo. Nós precisamos continuar pautando esses temas da educação de forma muito insistente, sobretudo porque nós temos um governo, um presidente, que olha, que tem um olhar voltado apenas para os poderosos desse país, para os mais ricos do país, sempre retirando os direitos dos menos favorecidos. Agora mesmo, eu observava a fala de vários deputados com relação à necessidade que se faz de um anúncio do governo com relação à prorrogação do auxílio emergencial. É isso, senhor presidente. Vamos avançar com um novo Fundeb urgentemente. Muito obrigado.